É uma alegria muito grande estar aqui para louvar a Deus com estes meninos, o Eduardo e o Natan. Eu quero agradecer pelo Boréle que tem dado seu apoio, seu suporte. Ele é um ótimo professor de bateria, por isso que os meninos estão tocando assim. Uau, maravilha! Que Deus e Cristo abençoe grandemente, abençoe toda a família. E é isso aí, vamos lá! Agradecemos a todos vocês que vão assistir este vídeo. Forte abraço! Um, dois, três, quatro! Cerebrai a Cristo! Cerebrai! Cerebrai a Cristo! Cerebrai! Ressuscitou, ressuscitou, Ele viveu para sempre. Ressuscitou, ressuscitou, Ele viveu para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou, Ele viveu. Cerebrai a Cristo! 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 Onde ele viveu para sempre. Cristo, o princípio, Ressuscitou, meu Senhor! CEMEI MUSIC CEMEI MUSIC